Vamos para a reflexão do dia, programa Piracicaba Agora! Reflexão do dia, programa Piracicaba Agora. Para você que nos assiste, você já sabe que a gente sempre faz isso aqui no programa Piracicaba Agora. Traz uma reflexão e está aí para você na tela. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, olha que interessante, gente. Pode começar agora a fazer um novo fim. Isso é muito importante, né? A gente acha que o tempo todo, a gente até se arrepende de algumas coisas. Já viu falar nisso? Ah, estou arrependido, quero voltar. Para quê? Tudo serve como experiência, né? Então não dá para voltar atrás daquilo que aconteceu, o que você fez, o que surgiu, o que aconteceu. O que tem que ser feito é começar a fazer um novo, a mudar. Isso é o essencial, viu? Isso é o essencial. Então começar a fazer um novo, ter como experiência aquilo que aconteceu e agora começar a fazer um novo, fazer o diferente. Essa é a melhor parte da vida, poder usar a experiência, o que viveu no passado e fazer um novo. Reflexão do dia, programa Piracicaba agora.